Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco a respeito desse recurso, que seria o recurso vetorização de imagem, que é um recurso que ajuda muito no processo de criação de trabalhos personalizados. E também fica essa dica, cara, invista muito, digamos, invista, digamos, na questão de adquirir conhecimento no processo de personalização. E quando a gente fala de uma CNC Halter, é o que eu acho mais legal e é o que mais vai valorizar o seu trabalho, a personalização, essa possibilidade que a CNC Halter nos dá, de personalizar as peças. Você vai fazer uma tábua de churrasco, uma tábua de churrasco simples, tem um valor. Se a gente faz uma tábua de churrasco personalizada, tem outro valor. E esse processo que eu vou falar agora aqui, ele ajuda bastante nesse aspecto. A princípio também fica o convite, para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, é o grupo CNC em ação. Lá é voltado especificamente para assuntos relacionados a CNC Halter de uma maneira geral. Programa, programação, montagem de máquina e tal. Quem quiser participar, compartilhar a dica, fica aí o convite. Lembrando que isso não é permitido vender. Então, vamos ver na prática como que funciona isso daqui. Eu vou dar algumas ideias de exemplo aqui, para a gente utilizar esse recurso e também fica como dica de criação de peça e tal. Vamos lá. O processo de vetorização, nada mais é do que você pegar uma imagem, que sim, pode ser uma foto. Uma foto não deixa de ser uma imagem. Mas uma imagem no processo de vetorização, ela vai dar muito mais trabalho depois ali nos retoques, no acabamento que você precisa fazer. Ah, mas esse é o caso. Alguém me deu uma foto e quer que eu faça algo em cima disso daqui. Beleza, sim, é possível. Mas, enfim, vamos fazer o mais simples nesse vídeo. O processo de vetorização simples. De maneira que a gente consiga, já no processo de vetorização, um resultado que possa ser considerado ali bem próximo, já do final, para a gente criar o percurso de corte. A gente vai trabalhar com a vetorização simples. É o mesmo processo, só que, como eu disse, depois que a gente realiza o processo, a gente precisa dar pequenos retoques, se for o caso. Em algumas situações, dependendo da escolha das fotos e tal, praticamente você não precisa fazer nada. É só gerar depois o percurso de corte. Mas vamos ver na prática como isso daqui funciona. Então, o primeiro passo, conseguir uma foto. Onde eu consigo uma foto, uma imagem? Você pode buscar, por exemplo, em sites como o Google ou também no Pinterest, que é um site que eu também utilizo bastante aqui. Eu tenho até um perfil lá, tá? Se buscar por feito de madeira, vai aparecer também. Tem um perfil lá, que é um site, digamos assim, especificamente voltado para fotos. Só que o Google também, ele tem uma variedade enorme de fotos aqui. E outra coisa, quando é só temática, então vamos descartar aquela possibilidade de ser uma foto, a gente precisa de uma imagem. Ah, eu tenho um amigo, ele gosta de Fusca, eu queria fazer alguma coisa para presentear ele. Então, como que seria? A melhor opção, você buscar por imagens relacionadas ao tema, só que você coloca, por exemplo, silhueta, ou seja, já vai aparecer um contorno, como se fosse contorno. A maioria dos resultados já vai ser tipo foto preta e branca, o que facilita o processo de vetorização. Lembrando sempre também, outra dica, às vezes quando você estiver buscando uma outra temática e tal, busque no termo em inglês também, que vão aparecer outras opções. Escolhendo a sua imagem, você clica em salvar imagem como, salva em uma pasta, volta no programa, e no programa você vai selecionar essa opção aqui, importar imagem para vetorizar. Aí você seleciona a imagem, ele vai trazer aqui para dentro do programa. Vamos apagar isso daqui, e vamos... deixa eu ver a simulação aqui, deixa eu já reiniciar a simulação também. e vamos lá. Então, colocou a imagem aqui no programa, você vai utilizar este recurso aqui, vetorizar imagem. O que ele faz? Aqui a lupinha, essa lupinha, ela dá um zoom no vetor. seleciona ali o vetor, a imagem, ele dá um zoom aqui, deixa grandão. Abriu esse recurso de vetorizar imagem, aqui tem essa barrinha, que você aumenta ou diminui e tal aqui, para ver se melhora ou se piora o resultado da vetorização. Por exemplo, está 50 aqui. Aí eu venho aqui, vamos dizer, meia, meia, bem no meio. E clico em prever, ele gerou algumas linhas. Eu posso modificar isso daqui, e clicar em prever de novo, para ver se melhorou, se piorou o resultado. Ok? Até o ponto que você acha que esteja satisfeito, ou seja, que você conseguiu o melhor resultado ali. Selecionou, vamos supor, aqui está ok, eu quero isso daí. Daí você clica em aplicar. Aplicar, fechar. Então o processo de vetorização já está feito. Quando eu clico aqui, eu posso tirar a imagem daqui, e o que vai sobrar é os vetores. Nesse momento, ela criou os vetores aqui, mas na verdade ela criou o vetor, porque está entendendo como se fosse um vetor único. Só que eu posso vir aqui, e utilizar desagrupar objetos, desagrupar de volta para as camadas originais do objeto. Feito isso, ele começa a reconhecer cada pedacinho como um vetor. Nessa hora, é a hora que você decide se você quer melhorar essa vetorização, fazer uns retoques, mudar vetores e tal. Ok? Então, por exemplo, vamos só fazer uma modificaçãozinha básica aqui. Vamos supor que a linha ficou meio tortinha, eu não quero assim, eu quero uma linha bacaninha. Daí eu pego aqui o desenho polilinha, coloco aqui, vamos ver se aqui vai dar um... Quero fazer ele mais redondinho assim. Coloca aqui, aí eu venho com a ferramenta aqui, a tesourinha, a paramento interativo. No Artcam, acho que está como ferramenta de trimar, alguma coisa assim. Então, venho aqui, apago esses vetores. Lembrando que se essa opção tiver selecionada aqui, conforme eu corto algo aqui, se tiver a possibilidade de emenda, ele já faz essa emenda. E depois que fez, pode ver, eu estou selecionando, a princípio parece que está tudo ok, mas sempre verifique, principalmente quando você for trabalhar imagens. Ah, modifiquei esse vetor? Verifica. Está vendo essa opção aqui, Join Close Vectors? Ela está apagadinha assim, porque está ok. Esse vetor não está aberto. Se tivesse a opção assinalada pretinha, como está essa daqui, é porque eu modifiquei o vetor, mas ele não conseguiu fechar ele. Aí vai aparecer outras opções aqui. Eu posso fechar com uma reta, com uma curva e tal. Sempre vai verificando. Vamos mudar mais essa de baixo aqui, deixar ela redondinha também. Fazer assim. Ah, é só um exemplo. Para que você quer aquele resultado bacana e tal, tem que dar uma melhorada no vetor. Não espere que a vetorização dê aquele 100%. Vamos verificar de novo. E está tudo ok a princípio. Então, aqui eu já teria os vetores, de maneira que eu posso partir para o desenvolvimento da minha peça, como que vai ser e tal. Então, vamos só posicionar ele aqui e vamos supor que vai ser um quadro mesmo. A partir desse momento aqui, aí tem opções de como vai ser feito. Mas vamos dar um exemplo básico, que é trabalhar com um rebaixo, que eu acho que fica bem bacana. É um processo bem simples na execução e que fica muito bacana. E que, se você quiser, por exemplo, trabalhar com esse processo de fazer quadros com imagens, essas coisas, e não quiser trabalhar com pintura, você pode recorrer a, por exemplo, MDF laminado com cores, principalmente o preto. Fica bem bacana. O MDF preto, aí você faz o rebaixo, fica na cor do material. Dá um destaque bacana. Ah, eu quero fazer no material claro e, às vezes, para ter destaque, vai precisar de pintura. Aí cada um define se gosta de trabalhar ou não com pintura. Mas, nesse caso aqui, a gente vai utilizar essa opção de fazer um por rebaixo. Deixa eu só apagar esses daqui. E vamos fazer mais uma personalização básica aqui. Vamos colocar aqui um nome. Aplicar. Nesse ponto aqui também, aí você define tamanhos e tal. Isso daí é o básico, né? Vamos supor aqui, vamos melhorar, aumentar um pouquinho. Utilizar, vamos supor que aqui está com 300, 300. Vamos utilizar toda essa área. E, vamos colocar dentro da área de trabalho aqui. Diminuir um pouquinho esse nome, porque está bem no limite. Trazer ele para o centro e para baixo. Beleza. Então, aqui, nesse caso, vamos utilizar como exemplo um rebaixo simples. Nesse caso, a primeira coisa que a gente faz é selecionar a profundidade desse rebaixo. Se é só para dar o destaque, você está trabalhando com laminado e tal, um milímetro, se a sua máquina estiver bem niveladinha ali, já é mais do que suficiente para esse processo. Outra coisa que você tem que levar em mente agora aqui também, é que, perceba que em determinados momentos, dependendo da fresa, do diâmetro da fresa, se ela não consegue entrar, ela não vai executar. Então, vamos só simular aqui. Vou criar um círculo de 3 milímetros. Então, por exemplo, se eu utilizo uma fresa de 3 milímetros aqui para esse recurso, ela não vai conseguir entrar nesse cantinho aqui. Até porque, enfim, não é um vetor otimizado e tal. Se você quiser fazer uma bela de uma otimização do vetor para que a fresa consiga aquele resultado, você pode. E essa é uma das maneiras. Você pegar e utilizar a ferramenta que você vai trabalhar nesse material para, digamos, fazer modificações do vetor. Se eu fosse utilizar a ferramenta de 3 milímetros, o que eu poderia fazer? E eu quisesse otimizar esse vetor, eu faria esse cantinho com o ângulo da ferramenta aqui, com o diâmetro da ferramenta, que fosse possível ela entrar aqui. eu faria tipo isso daqui. Está vendo? Então, isso seria uma otimização para a ferramenta. Mas, enfim, aí já é outro caso. Aqui é só para que você tenha essa impressão. Eu vou até simular nesse primeiro momento. Vamos fazer uma simulação de maneira que eu, de fato, estivesse utilizando aqui uma ferramenta de 3 milímetros. Só para vocês verem o que eu estou dizendo. Então, eu utilizei essa ferramenta de 3 milímetros. Vou calcular aqui para fazer um desbaste ou um rebaixo de 1 milímetro. Vamos calcular e vamos dar um play. Está vendo? Vamos supor que a superfície do MDF fosse preta e teria esse resultado. Por quê? É, aonde a ferramenta não cabe, ele não vai gerar um percurso para passar ali. Se não, está danificando sobre os vetores. Então, você precisa de uma ferramenta mais fina. Agora, por exemplo, se eu utilizo uma ferramenta mesmo que de topo reto, de, vamos colocar agora, por exemplo, uma bem comum de CT e fácil de encontrar, uma de 2 milímetros, que já vai entrar em bastante cantinho ali que com certeza de 3 não entraria. Calcular e vamos dar o play. Vamos ver se já melhora. Está vendo? Mas, com base no desenho que eu tenho, por exemplo, essa letra aqui ainda não passou aqui. Eu precisaria de uma ferramenta mais fina. Se eu utilizasse aqui uma de 1 milímetro. Vamos dar um ok e calcular. E dar um play e aí entraria em bastante cantinho. Dá para melhorar ainda? Dá. Utilizando uma ferramenta do tipo VBit. Que tem aquela pontinha fininha e tal. Só que na questão de utilizar de VBit, fica aquela dica que eu dei até em outro vídeo. Você utiliza o processo de VCarve e vai funcionar a mesma coisa que o desbaste. Vou até mostrar aqui. Esse processo. Criar percurso VCarve. Deixa eu primeiro apagar essa simulação e daí a gente já faz essa outra simulação aqui para vocês verem. aí já é um resultado que vai beirar ali a perfeição. Você viria aqui no criar percurso VCarve. Mesma coisa. Ele vai funcionar exatamente como o outro lá. Só que aqui nesse processo a gente vai fazer esse rebaixo. A gente vai utilizar duas ferramentas. uma só para entrar nos locais que a outra não cabe. Entenderam? Então, por exemplo, se eu seleciono aqui uma VBit, aí pode ser qualquer uma. Eu estou selecionando aqui essa de 16, mas ela vai fazer a combinação de duas ferramentas. E nesse caso, para fazer por esse processo, a gente tem que assinalar profundidade plana. A gente vai deixar aquele mesmo um milímetro. A ferramenta pode ser qualquer uma do tipo VBit. Vamos colocar aqui uma mais fina só para exemplo. Mas vamos pôr aqui a de VBit 6010. E você vai assinalar essa segunda caixa utilizar ferramenta de desbaste. Aí você utiliza uma outra ferramenta qualquer. Aí poderia ser, por exemplo, até mesmo a de 3 milímetros, uma de 4, uma de 5, uma de 6. Só que daí o conceito é esse. Eu vou trabalhar com duas ferramentas. Essa VBit ela vai entrar ou ela vai fazer o processo aonde essa de desbaste não cabe. Ok? Então, se eu utilizo uma ferramenta muito grossa aqui, vai sobrar muito trabalho para essa ferramenta ficar ponta fininha. Ela vai trabalhar só com a pontinha ali fazendo desbaste. Entenderam? Então, por isso, em muitas situações, não é interessante utilizar uma ferramenta muito mais grossa aqui. Então, eu deixei essa ferramenta e vamos calcular e vamos ver o resultado na prática. Então, eu vou simular uma de cada vez. A ferramenta de entalhe, ela vai fazer simplesmente isso. está vendo? Como se fosse um desenho de linha. Todos os locais que... Olha o percurso dela. Está vendo? Todos os percursos, todos os locais onde a ferramenta de três que a gente vai remover o excesso que está sobrando, ela não caberia, essa de três, foi feita com essa que foi feita só com a pontinha da ferramenta. Pode ver que em determinados locais, ela passa só cobrindo uma linha aqui. E agora, por fim, a de preenchimento vem e remove o restante. E aqui, ainda está com um passezinho bem reduzido. Deixa eu ver como está aqui o passe. Aqui está com um passe lateral de um milímetro, só que nessa situação é óbvio que... É, eu utilizei a de um milímetro, mas ela estava especificada aqui como três. Vamos calcular de novo. Agora vai. Por isso que estava muita linha ali. Está vendo? Então, esse vai ser o processo que vai ser feito com a ferramenta de três milímetros, ela vai remover o excesso, e esse aqui é o que faz o detalhamento da peça. E a combinação dos dois, vamos simular aqui, e esse daqui. Está vendo? Aí você teria aquele acabamento perfeito. Está ok? Ela vai entrar em todos os cantinhos com a ferramenta de ponta aqui. E lembrando assim, eu estou dizendo isso porque eu já vi gente fazendo com o processo utilizando só a VBIT, olha a combinação dos dois processos. Calma aí, deixa eu ver. Simulei até o errado, vai melhorar um pouquinho e ainda mais o resultado aqui. Pouquinha coisa só. Eu já vi gente fazendo processo tipo esse utilizando simplesmente a ferramenta VBIT. Vamos dar uma olhada aqui. só na estimativa de tempo que está dando, eu vou simular de novo só para vocês verem a diferença. Mas olha aqui, a ferramenta de desbaste está dando um tempo aproximado aqui, está vendo aqui embaixo. 8 minutos e essa daqui 13 minutos. Está ok? Olha se eu fosse fazer isso só com a VBIT. Agora vamos voltar aqui para o programa. está selecionado, eu vou calcular um novo percurso de tipo VBIT, profundidade plana, só que eu não vou utilizar a ferramenta de desbaste, vai ser feito só com a ferramenta VBIT e vou calcular. E vamos dar o play, não vai mudar muita coisa o resultado, mas olha aqui o tempo de trabalho. 48 minutos. Sendo que se eu fizesse por esse processo, ainda dá para otimizar mais no tempo, principalmente ali na parte do desbaste. Só que aqui eu teria 8, vamos arredondar 8 com 13, 21 minutos contra 48 minutos. Aí a questão de produtividade. Mas basicamente é isso, galera. A ideia era falar do recurso de vetorização vetorização e a gente acabou chegando até aqui no processo de criar uma peça. Ah, eu quero um quadrinho no formato mais bacana. Vamos só dar um finalizado nessa peça. posso criar um quadradinho aqui e vamos colocar ele com redondo interno. Assim fica legal. 5, vamos colocar 20. Aplicar, fechar e vamos só remover isso daqui. Aqui define a profundidade total do material. Seleciona a ferramenta de corte, pode ser de 2 milímetros. Calcular. Não selecionou o vetor, seleciona o vetor. Calcular. Aqui está dando um erro que vai furar o material, já que a especificação do material está 15 e eu disse 16. Isso é um problema para quem tem mesa com... A base da mesa é de metal, então por isso sempre ele dá o alerta. Só que quando a gente trabalha com tábua de sacrifício, às vezes é melhor dizer corta até uma profundidade a mais que o material, porque às vezes quando a gente está trabalhando com madeira ela tem variação. Então se a gente trabalha pelo exato, achando que está exato, aí a peça acaba ficando presa ainda por uma grande quantidade de material e exigindo que se tenha ali muito trabalho com acabamento. Então às vezes é melhor mandar ela passar um pouquinho mais e riscar a tábua de sacrifício ali. Ok? E vamos dar um play. E aqui já teria um resultado mais bacaninho. Então basicamente é isso galera. Tá ok? Então o recurso de vetorização ele basicamente transforma uma imagem em vetores que a gente já consegue trabalhar aqui no programa. Tá ok? Então é isso aí galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?